A CIDADE NO BRASIL 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 Ela dá pra mim, ela dá pra mim Ela faz assim, ela faz assim A minha nave pra não me atrasar Querendo me dar, vai testar Seu gente é sério, esse é o mistério Um som, um pouco custa a isso, eu vou pra vontade Uma milhão, bota meu nome na lista Eu me apresento na bitch E agora eu tenho pra fazer o seu dinheiro Vão pique com alguém no ring Essa lenda negue é minha dor De tanto ouvir que é que é uma dor Epic Gaming tá chato demais Vou voltar no Nintendo Tomo da vida na van Tô sem tempo Trabalhei, desculpa no vazio Se afirmar tão forte que nós pode, nós amor Quer me encontrar, quer me consolarem Liga minha assistente E a gente não pode Uh Ela olha o que ouviu e já tem gostado Eu em teu, louco, compromisso Mas tem pra gastar No meu doce no linho Eu faço aquilo que a simbora do todo esse fio Sem falar da minha vida Eu tenho a arma na mochila Tem o som passar de rio Que a simbora é o melo pelo Quase ela é a vez, seu whore é de cima Só que o tom desse tempo pra cá do voraz Não saí do meu tempo pra paz Batei no ocai, batei no ombro do top, que é bai Eu falo real, e assim os cara não vale real Apesar de me contratar, é só pelo doce do rio 5, 6, 20, gym Várias me chamaram agora, minha vida nem as minhas Life, style, off, ring Foco na nossa, eu recebo meu plano Eu tô fazendo o brilho, os cara quer fazer o que eu faço Então vamos doar, estou rindo Não, 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 não Óbvio 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2 E aí Que quer pau, a lixa fazê essa mão de ela Ela só pode amar, joia de Aviscerdã Joga esse catch na mim, joga esse catch com os tua irmã Tô louco, tem só gelo de fogo Jamais bitch tem fogo, olha meu corrente tem fogo Não encontro nada Kika Kika na vara, Kika na minha vara Essa bitch safada Toda siliconada, Kika Kika na vara Kika na minha vara, essa bitch safada Toda siliconada, o Kika Kika na vara Kika na minha vara, essa bitch safada Toda siliconada, Kika Kika na vara Kika na minha vara Chama as amigas pro pó Pego se estampada na mó Pego se estampada Pego se não pensa no po Indore tipo no tudo Mario seu fubu Jogo, 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 myself Jogo ice nessa vida Faço, faço, faço grana Enquanto ela fala de mim Ela conhece meus Elvis E mano eu tô frances demais Eu tô respondendo mensagens Pra me dar minhas billi Mano, eu to de coisa sem perda, eu tinha que esperada, ela já sabe bem Na vida eu to de deserto e dinheiro, eu não posso pro bonde também Me desce andando na pista, volto meu plano à vista Desarmado, eu to de vista, solto aqui na tua vila Mano, eu to sempre morrer e to cheirante, assim sempre ongelado Vivendo em posto, pisando na doença e me deixando empado E tem ninguém prometo assim, na minha pele Tem ali Vigifre A nota I Elas me chamam de ML Essa bitch, safada Toda se liconada Kika, kika, navada Essa bitch, safada Toda se liconada Kika, kika, navada Toda se liconada Essa bitch, safada Toda se liconada Kika, kika, navada Kika, navada Essa bitch, safada Toda se liconada Kika, kika, safada Kika, navada Kika, navada Kika, navada Kika, navada Kika, navada